Investidores, o Bitcoin está sendo cotado a 28.796 dólares nesse momento, vamos aqui atualizar a nossa análise, vou compartilhar com vocês aqui os dados mais interessantes que eu tenho pra hoje, tá? Nesse vídeo. Então, bora começar sem enrolação. Bom, BTC testando aquela região dos 30 mil dólares, certo? Que a gente já tinha mapeado aqui com base no histórico de preços que a gente teria uma resistência dentro dessa região, certo investidores? Então, aquela perspectiva de dificuldade pra romper os 30k, ela vem realmente se concretizando, né? Isso também, à medida que a gente vê um Realized Price, né? Que seria aqui o preço médio dos Bitcoins, considerando todas as moedas existentes, hoje a gente tem aqui um Realized Price que está lá em 19 mil dólares, quase 20 mil dólares, e o preço já lá na casa quase dos 29 mil, né? Então, a gente já consegue entender que nós temos a grande maioria dos investidores nesse momento no lucro do Bitcoin, isso fez com que a gente atingisse aqui um cenário no mês passado, na semana passada e até ontem, um cenário de ganância, né? A gente vê aqui pelo indicador Fear and Greed Index, que a gente estava naquele cenário de ganância, hoje, depois daquela pernadinha de baixa que a gente teve ontem, quem sabe o início de um movimento corretivo, a gente entrou aqui, então, nesse cenário de neutralidade, né? Pelo indicador de medo e ganância. Eu estou sempre acompanhando aqui, investidores, o gráfico de futuros do Bitcoin para a gente ver aonde que a gente tem gap, né? A gente sabe que o mercado não tem uma obrigatoriedade de fechar gaps, porém, ele tem um hábito, né? Ele tem o hábito de ir lá, fazer com que o preço retorne a faixas de preço que ele pulou no passado, né? E por isso, eu acompanhando esse gráfico aqui, esses gaps, né? Os quadrantes verdes aqui representam gaps que já foram fechados, né? Foram fechados no passado. E a gente tem, nesse momento, um gap, um pequeno gap aberto aqui na faixa dos 34 mil dólares, quase 35 mil dólares. Tem essa possibilidade dele se projetar para fechar esse gap aqui de cima. Ele fechou aquele gap que a gente ficou falando aqui durante meses, né? Que é esse aqui que estava ali entre 28 e 29 mil dólares. E aí, a gente tem um outro gap, esse aqui me parece mais relevante para o momento, que vai estar aqui embaixo, tá? Esse outro gap aqui já vai estar aqui dentro dessa faixa entre 20 e 21 mil dólares. Então, a gente fica atento em relação a esse gap, que é o maior gap mais próximo do BTC nesse momento, né? E, bom, a gente tem aqui um cenário em que a gente já, pelo histórico de preços, entende que há um suporte aqui para o Bitcoin na região dos 25 mil dólares, essa linha tracejada do meio, né? Então, eu, como compartilhei já em análises anteriores, não acredito que o BTC vai se projetar para cima e romper os 30 mil, embora para 40, 50, 60, sem antes retestar minimamente esses topinhos aqui dos 25 mil dólares, tá? Então, projeto ainda oportunidades de compra de BTC a 25 mil, porque não acredito que ele vai ter força para fazer isso aqui e simplesmente ir embora e entrar em uma bullrun sem revisitar esses topos que ele deixou aqui, certo? Esses topos aqui. É isso que eu projeto, é isso que eu acredito e é para isso que eu me preparo, né? E a gente tem, então, aqui também um nível super importante que vai estar aqui na casa dos 19 mil e 500 dólares, que é esse fundinho que foi deixado, essa base de preço que o BTC deixou aqui e que eu entendo que é a região de alerta, tá? Se o BTC perder, se projetar para baixo, corrigir, perder o suporte dos 25 mil. Se continuar se projetando para perder esse, e vir testar esse topo, desculpa, esse fundo dos 19 mil e 500 e perder também, aí, meu amigo, a gente volta a olhar para aquela região lá de baixo, né? Entre 12, 10 mil dólares. Então, situação aqui para o BTC, pelo menos na minha análise, eu ainda não vejo nada, nada, nada garantido, tá? Uma outra coisa também que me chama a atenção é o seguinte, eu estou aqui no gráfico da Binance, vou trazer para um semanal, tá? É Bitcoin, Tether lá na Binance. Quando a gente olha o volume financeiro aqui do mercado varejista, das chamadas sardinhas, a gente vê que é bastante volume financeiro entrando, certo? A gente vê aqui uma tendência de alta que se formou no semanal, né? Um pivô de alta bem bonito que se formou no semanal com a entrada de bastante volume financeiro, né? Porém, a gente tem que saber interpretar também de onde vem esse volume financeiro, né? O volume da Binance vem do mercado varejista, né? Então, a gente olha também para o BTC, dólar americano, lá dentro da Coinbase, que possui investidores institucionais. E a gente sabe que com a institucionalização do mercado cripto, é cada vez mais importante a gente olhar para o que o mercado institucional faz, né? E a gente vê que há uma divergência, certo? O preço do Bitcoin foi formando topos ascendentes aqui, ó, tá vendo? No semanal. Preço subindo. Só que o volume financeiro deixando topos, picos descendentes, né? Volume cada vez menor, mostrando para a gente que, de fato, aquela região dos 30 mil dólares, não é uma região de interesse, né? E, bom, um outro ponto também que me chama a atenção e que eu fico aqui com o alerta ligado, investidores, é isso aqui. A nossa curva de adoção do Bitcoin, o número de endereços ativos que possuem Bitcoins, né? Nessas respectivas carteiras. Quando a gente olha aqui essa margem de 0,01 BTC, que isso aqui é varejo, é investidor pequeno, a gente vê que a adoção continua, a adoção, a acumulação continua massiva, né? Esse gráfico aqui, ele é exponencial. Porém, quando a gente olha o movimento das baleias, ou seja, dos institucionais, que são investidores aí, que possuem um capital financeiro gigante para acumular Bitcoin, olha o que está acontecendo. A gente não vê esse mesmo cenário de acumulação, certo? Eu tenho aqui esse gráfico que mostra para a gente os endereços ativos com pelo menos 1.000 Bitcoins. Então, você faz a conta aí para você ver o valor financeiro que esse endereço tem, que essa carteira tem. 1.000 Bitcoins são alguns milhões de dólares, certo? E quando a gente observa o movimento desses investidores, o comportamento deles, a gente não tem aquele cenário de acumulação que precede o ciclo de alta, certo? Eu vou até usar um exemplo aqui. A gente vê que quando esse gráfico, que é a linha amarela, que representa a acumulação de Bitcoins por parte desses investidores grandões, está em alta, a gente vai tendo uma alta exponencial no preço. Esse momento aqui, esse momento aqui é um belíssimo exemplo do que acontece. O preço do Bitcoin, que é a linha preta, estava lateralizado, só que a gente viu um pump na acumulação desses investidores. O que aconteceu? O Bitcoin logo entrou em bull run, tá vendo? E à medida que a gente viu o preço do Bitcoin se aproximando aqui do topo histórico, esses mesmos investidores, eles já estavam se desfazendo dos seus Bitcoins, o que leva o mercado a um ciclo de baixa. E aí o que acontece depois? Quando esses investidores voltam a acumular, a gente vê o preço voltando a responder depois. Há um delay. Primeiro a acumulação, depois a resposta no preço. E esse cenário nos mostra que esses grandes investidores continuam se desfazendo dos seus Bitcoins e não têm interesse para a compra. A gente também observa aqui que nesse topo que a gente formou aqui no último ciclo de alta, eles começaram a se desfazer dos seus Bitcoins, o mercado entrou em baixa. Então é muito importante a gente ficar ligado nesses movimentos dos institucionais, porque eles também revelam aí, eles dão pistas do que a gente pode esperar para o futuro. E é por isso que eu ainda não estou acreditando que nós entramos em um ciclo de alta aqui no BTC, tá? Por enquanto eu continuo acreditando que nós teremos oportunidades de acumular Bitcoins a níveis de preço mais baratos. Isso não é uma recomendação de compra ou venda, tá? A decisão do que você vai fazer com o seu dinheiro é sua, é intransferível, tá? Então eu estou compartilhando com vocês a minha visão, o que eu espero e espero que não aconteça, mas eu posso estar errado, tá bom? Eu vou fechar o vídeo agradecendo você que ficou comigo aqui até o final. Peço que vocês comentem a análise aí, o que vocês acreditam que pode acontecer nesses próximos dias e semanas, tendo como base esses dados que eu mostrei aqui. Vou convidar você que é novo a se inscrever para que você possa continuar acompanhando a nossa atualização. Vou pedir para vocês não esquecerem de deixar o like aí para fortalecer o canal, também de me seguir lá no Instagram para continuar acompanhando os conteúdos que eu compartilho por lá também, certo? Um abração e até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho